Se você sonhou com um vaso sanitário, a interpretação desse sonho acredita que a pessoa precisa se livrar de alguma preocupação, algumas memórias ou usar sua experiência devida. Esse sonho pode simbolizar lucro, alegria, fracassos ou problemas. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. O livro do sonho moderno, ele acredita que o vaso sanitário limpo e arrumado, ele significa algumas mudanças futuras, alguns eventos na vida da pessoa. Entrar em um vaso sanitário de uma outra pessoa, isso é o símbolo de um novo conhecimento bastante interessante, que será bastante útil para o futuro da pessoa, quando a pessoa cai em um vaso sanitário e se sujou com fezes. Esse sonho é um sinal de bem-estar, prosperidade e bastante lucro. Limpar seu próprio vaso sanitário ou o vaso sanitário de uma outra pessoa, Isso simboliza a divulgação de algumas notícias, podem ser notícias desagradáveis. A construção e reparação de um vaso sanitário, promete uma vida com felicidade em abundância. Ler um jornal enquanto faz necessidade de um vaso sanitário, fala sobre o curso calmo da vida da pessoa, acontecimentos brandos com muita felicidade, estabilidade financeira e boas relações com as pessoas. Sonhar com um vaso sanitário e outras mudanças futuras na vida da pessoa, ou a pessoa, ela tem que se livrar de alguma coisa velha e desnecessária. Quando a pessoa sonha com um banheiro que está em ruína, que precisa de reparos, a pessoa pode esperar algumas dificuldades com o dinheiro. Quando a pessoa corre para o banheiro, para fazer necessidade, Isso pode ser um sinal de um encontro amoroso, um encontro bastante romântico. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito.